Eu sou um tanque de guerra, velho, um giga, que pela lógica, dá 3.000, 2.500 danos em mim, por porrada, tá me dando só 100. E hoje, galera, vamos fazer um Dragon absurdo, cara, beleza? Ele é o... cara, que eu esqueci o nome dele, velho. É esse aqui, o Void Wyvern, Void Warme, beleza? Aqui, do mod. Então, galera, eu quero pedir aquele like, inscreva-se, compartilha e comenta o vídeo, que vai ajudar muito o que eu não acreditei, e só bora. Por quê? Esse Void Wyvern, ele é Omni, se não me engano. Eu acho que ele é Omni, vamos dar uma olhada aqui. É Omni, isso mesmo. Ele é um Omni Void Wyvern. O que isso significa? Que talvez, só talvez, dê pra gente escolher o elemento dele, que nem a gente faz com a Broodmother, sabe? Então, vai ser bem interessante. Ali tá usando o Pure Storm Essence, só que talvez, né, a gente consiga escolher, por exemplo, a Broodmother. Eu tava usando o Pure Nether, né, aqui, né? Então, cara, vai ser bem interessante. Então, vamos lá. Como eu falei, galera, já deixa aquele like, inscreva-se, compartilha e comenta muito o vídeo, que vai ajudar demais, né? E não se esqueça também do Hypar. Hype o vídeo aí, galera, que vai ajudar demais o canal. É o seguinte, nossa base foi atacada. Foi atacada. E eu perdi... Não é que perdi, mas... Deu um pouquinho ruim, sabe? Por quê? Cadê o outro Fúria? Sabe? Ah, aquele aqui, ó. É ele aqui? É ele aqui. Tá ok. Isso. Pure Palette? Eu nunca vi isso aqui, velho. Caraca. Ah, ele falou que é similar ao... A pelota de... De... De coruja, né? Tá. Vamos... Vamos pegar aqui, ó. Tá. Ah, tá certo. O Legolas tá aqui. Galera, toda vez, cara. Toda vez que eu entro no jogo, nossa base tá diferente. Por quê? Não adianta organizar as criaturas se toda vez que eu vou entrar... A base foi totalmente atacada, sabe? Ela foi totalmente, assim... Atacada. Certo. As criaturas que atacam morrem, mas... Meio complicado, sabe? Meio... Bem... Bem... Mais bem complicado. Então vamos comer isso aqui só pra assumir aquele coisa da tela. E só bora, galera. Aqui eu não vou arrumar mais, galera. Beleza? Olha isso aqui, ó. Velho. Complicado, né, cara? Complicado. Puxa a tacra, destrói tudo. Mas não faz mal. Vamos lá, cara. Aqui, ó. Tem o esquema. Que é pra fazer o... O... O Storm, né? Por Essence. Que é pegando por Lightning e por Air. Ok? Coloca aqui. Também tem que tirar o... E coloca aqui. Aí. Aqui a gente só vai juntar. Pene boa. Sem problemas. Sem problemas. Vamos guardar aqui o... Aqui. Aqui também. Ah, o seguinte. Eu fiz essa imprint kibble. Pra... Dar imprint, né? Pra nossas criaturas. Pro nosso... Vistinhos aqui, ó. Saiu um macho e um fêmea. Nem tinha percebido. Caraca. Down Fury. Eu vou só segurar contra aqui agora. E Dusk Fury. Muito bom. Uhum. Recuperar a vida deles, né? Recuperar a vida deles. Então, ok, né? Então, ok. Poderiam estar muito melhor. Pelos status base. Mas estão ok. Ó aqui, ó. Fez aqui. Nossa, 458, galera. Deu mutação isso aqui, hein? Deu mutação. Interessante. Melhorou. Vamos lá? Void Warme. Warme. Isso daqui, galera, eu não faço ideia qual é a força disso. Eu nunca vi isso daí. Nenhum canto do mapa. Vai ser a primeira vez que a gente vai... Ter... Caraca. Olha, é bonito, hein? Nossa. Tem os efeitos. Eu suspeito, como eu falei, que dê pra mudar. Ah, é. Dá pra mudar aqui, ó. Ah, não. Não dá, não. Caraca. Isso aqui só funciona na aranha. Tá, calma aí. Eu suspeito o seguinte. Talvez o large só funcione na aranha. Essas criaturas evoquem todos os elementos simultaneamente? O quê? Calma aí. Eu vou só... Espera aqui. Vamos lá. Botão direito. Vai nada. C. Nada. X. Calma aí. Cara, ela dá... O que que explica evokes? É devocar mesmo? Calma aí. Vou dar uma traduzida aqui. Evokes. 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 Evoca. É isso mesmo. Evoca. Caraca, velho. Como que eu faço isso, então? Se todos os botões que eu apertei aqui não vê nada? Caraca. 2.200. 2.200. Insano, velho. Insano. Calma aí. Eu vou chegar ali na base. E eu vou colocar o negócio. Vocês viram que ele tem espaço pra fantasia. O que isso significa? Talvez sim. Dê pra escolher o elemento. Vamos lá. Aqui na base, galera. Bem aqui, ó. Tem os cristais. Não é que não. É diverso? Não. Eu acho que é aqui, pelo menos, né? Aqui, ó. Aham. Spider large. Spider large. Spider large. Esse aqui é o large. Large. Tá, esse aqui não é o large. É tudo na aranha, né, velho? Omni spider. É, esse aqui é só da aranha, velho. É, infelizmente. Infelizmente. Tá. Eu pensei que funcionaria. É que tem dois tipos, né, ali de cristais elementais. E esse daqui, eu pensei que usaria o pequeno. E o da aranha usaria o grande, né? Como usou. Mas, ok. Olha, eu não consigo achar um botão pra ele. Mas, ele evoca todos os elementos simultaneamente. Como assim, galera? Sabe? Eu vou bater uma criatura elemental aqui. Só pra ver como que vai ser meu dano. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada como que vai ser esse dano aqui. Para a sarotec. Nossa, não tem nenhuma criatura elemental. Caraca, ó. Tudo vanila, velho. Tudo vanila. Vamos chegar ali na frente? Eu espero encontrar alguma. Olha, tem uma... Uma Reaper glacial. Daí é complicado, né, velho? Ah, um... Firealo. Perfeito. Quatro mil, galera. O bicho tá... Absurdo. Absurdo. Tá absurdo mesmo. Pelo que eu me lembro, galera... O bicho... O... Ah, aqui, ó. Sabia. Ele tem essa habilidade aqui. Eu tava só procurando ela, galera. Ela, pelo que eu me lembro, dá pouco dano. Só que desmonta, né? Só que... No PVP, né? Aqui, ó. Tá vendo? É muito pouco dano. Não compensa. Só que desmonta. Se fosse vários cem de dano... Nem compensa... Nem compensaria também. Acho que se fosse uns... Pra compensar, tinha começado uns quatrocentos de dano aí. Várias vezes. Uhum. Acho que só tem essa habilidade. Cara, tem alguma coisa aqui, galera. Tem alguma coisa escondida com esse dragão. Eu tô suspeitando que ele faz algo mais, velho. Não é possível, sabe? Tem alguma coisa escondida aqui. Eu só vou dar uma olhada aqui, galera. Então, dá uma olhada. Em mutações. Hyper Wyvern. Deixa eu ver se eu encontro essa Void Warme. Galera, eu vi tudo. Eu vi tudo sobre esse dragão. E não existe nada. Cara, eu vi em todos os lugares possíveis, né? De informação sobre o mod. E não tem nada falando sobre esse dragão. Eu suspeito que ele, por exemplo, seja um dragão adicionado de última hora ali. Que o criador nem adicionou informações sobre ele. Então, cara, ele é um bicho, entre aspas, quase secreto, né? Quase secreto. Não é tanto assim porque a gente fez bem de boa. Porque no último episódio, né? É, foi no último episódio. A gente caçou bastante, né? Então, é isso. Vamos indo aqui. Vamos indo com ele, cara. Até a gente aprender a amar as habilidades. Mas, infelizmente, não funciona isso aqui. Ah, eu vou ir da forma que eu estava tentando antigamente. É pelos cristais. Não, mas não vai. Cara, muito estranho. Ele tem espaço para fantasia. Ele tem espaço para fantasia. Mas como que usa isso aí? Então, shib, skin, né? Caraca, velho. Está falando ali que ela invoca... Essa criatura, somi-ou. Eu não sei o que é somi-ou. Vamos lá, uma olhada. Somi-ou. De alguma forma... Essa criatura, de alguma forma, invoca todos os elementos simultaneamente. É muita loucura, velho. É muita loucura. É que está falando ali em cima, né? Pelo menos. Está com imprint, né, cara? Olha isso. Essa afinidade com a montaria é 100%. Caraca, e está com imprint ainda. Eu nem coloquei, velho. Essa criatura está fazendo perder a cabeça aqui, velho. Eu estou aqui pensando muito. Vamos lá. A vida. 29 mil. Ah, aumenta bem, né, até. Até que aumenta mais ou menos. Estou fazendo experiência aqui. Aumenta a velocidade. É que muita criatura que não aumenta a velocidade, velho. Colocar mais dois pontinhos. Dano. Vamos colocar mil porcentagem aqui, rapidão. Beleza. Um pouquinho mais de vida. 40 mil. É pouco 40 mil de vida, sendo bem sincero. Mas a gente tem a Burjimora, que chega um milhão. Que é Omni também, né? Aliás. Temos muita criatura que é absurda de vida. Aumentar mais esse dano aí. E vamos dar uma olhada do jeito que ficou. Olha um Raptor Alpha. 3 mil. Estava dando 2 mil, né? Tem criaturas sem elemento. Criaturas com elemento. Dá mais. A gente já testado em um... Em um Fire. Vamos ver. Um Stone. 6 mil, galera. Olha, eu suspeito que seja o seguinte. Eu acho que a gente dá muito dano em todas as classes. Todas. Todas as classes. Mesmo que a gente não tenha alguma habilidade específica, né? Alguma coisa do tipo. Mas a gente dá muito dano em todas as classes. É absurdo isso aqui. Tô curtindo, cara. O bicho é diferente. Tô aprendendo a mexer com ele. E vamos no deserto ali. Vamos ver se eu encontro... Alguma criatura... Para dar dano. Eu quero ver se eu encontro alguma criatura maiorzinha. Para eu usar a habilidade do botão direito. Segurar o botão ali, né? Fazer aquele raio. Vai que o raio é absurdamente forte em criaturas alimentares, né? Eu suspeito que aconteça isso também. Nossa, e essa neblina, cara? Do nada. Do nada, do nada. Será que no deserto vai ter neblina? Não era para ter, né? Pelo menos. Era para ter tempestade de areia, mas não neblina. Caraca, não é que está tendo neblina mesmo, velho? Pô, é para acabar, né, velho? Para acabar com o esquema aqui. Caraca, muita criatura vanila hoje, hein? Muita criatura vanila. Olha aqui, ó. Um air. É difícil acertar. Nossa, é muito difícil acertar. É uma criatura muito pequenininha. Muito pequenininha mesmo. O certo seria uma grande mesmo. Um trike para cima. Ó, um teresino. Acho que dá. Galera, olha aí. É muito pouco dano. É muito pouco dano mesmo. Ele fica lento, né? Entra aqui no meu raio, velho. Olha lá. Está parado, basicamente. Aí, beleza. Aqui, ó, galera. Ah, ele empurra para trás. Isso não compensa usar nem ferrando, galera. Ó, uma porrada. 6.400, cara. Não compensa usar. Isso que é? Será do Megalodonte? É isso mesmo, nossa. De vida. Complicado, complicado. Porém, galera, eu estou me impressionando com o dano. A vida é uma piada, né, velho? Sem brincadeira. O tanto que eu já coloquei de ponto em vida para ser isso. Ó, será que a gente dá muito dano na Omni? Nossa Senhora, velho. É. Na Omni... Nossa, a gente destrói, galera. Destrói em outro patamar. Omni a gente destrói. Talvez seja porque é a classe dela. Ou... Não sei. Não lembro se a Budmora recebia mais dano mesmo. Mas é destruído. Destruído. Sem... Sem... Cara, sem reação. Sem reação ali. Está bem legal, velho. Bem legal. Cara, esse Wyvern, ele é puro dano, né? Ele é um papel, mas é um puro dano. Absurdo. Eu vou usar mais poção de experiência. Que eu tenho mais algumas aqui. E eu tenho mais lá na base. Eu tenho uma large. Uma não. Algumas large, né? De tanto bosta que a gente fez, galera. De tanto bosta que a gente fez. Aí nos últimos vídeos. Eu guardei muita poção de experiência large. Que eu tive que até guardar nos baús. Velho, eu estou curtindo. Estou curtindo mesmo. Eu acho que a gente consegue chegar... Por exemplo, estão com 8 mil. Acho que chega uns 15 a 20 mil de dano. Eu acho que chega. Bicho é muito dano. E se for isso, na porrada, galera. Essa é uma criatura bem interessante, hein? Voadora, né? Tem esse detalhe. A única criatura voadora que chega nesse nível é o Fúria. É o Fúria, no geral, né? O nosso Night King e o Legolas. Aliás... Aliás... É... A gente tem dois outros Fúrias, né? Na base que a gente fez. Os filhotes. E eles... Estão insano. Eles vão ficar, né? Não está upado ainda. Cara, isso que é uma armadilha? É uma base. Eu pensei que era uma armadilha, velho. Caraca. Mas top. Olha a carinha ali, ó. Berg. Top. Eu pensei que era uma armadilha. Jura aí. Lembra muito. Vamos lá. O que é isso aqui, velho? Caraca, é um... Eu nunca tinha reparado nisso, velho. Não tem brincadeira? Eu nunca tinha reparado. É um pedaço de um muro. Ok. Vamos para a região mais perigosa do mapa. Eu acho que é ali, ó. É... É... Torcer para que dê boa, né? Eu vou trazer algumas poções de vida. Dá para colocar ali aqui, ó. Aqui em cima. Beleza. Eu acho que aqui é a região mais perigosa do mapa. E só bora. Tem algumas mais, né? Vai aí que dá ruim. E vamos lá. Aqui a gente vai destruir, galera. A gente está com um dano bem grande. O que eu quero é farmar mais um pouquinho de XP. Vamos lá. Chegamos. Um Procoptodon. Nossa, que perigo, velho. Opa. Magmasauro, galera. Olha isso. 6.800. Em criaturas que a gente... Que é Vanilla, galera. A gente dá 4.000, velho. Em criaturas do mod, 8.500. As que tanca, 6.000, né? Olha lá. Muito incrível, cara. Sem brincadeira. É uma mecânica bem diferente desse bicho aqui. Legal, velho. Assim, a gente dá muita dona em todos os elementos. É só isso. Só isso. Ou talvez... Olha, uma outra probabilidade que eu pensei agora... É que ele não dá dano a mais. É que ele seja tão forte, galera. Mas tão forte. Que esse dano... É... Seja tão forte no quesito de... Assim, de ser um Void Wyvern, né? Void Warme. Ele... Dá esse dano, sabe? Caraca, velho. Deixa eu ver um negocinho. Será que eu consigo dar muito dano nesse Golem aqui? Com aquele outro habilidade? Vamos dar uma olhada. Ok. Ah, não. Compensa, galera. Olha isso. Nossa senhora. Demora muito. Ah, mais ou menos. Olha esse dano, galera. Tá vendo a vida do Golem? Abaixando? Tem um elemental danando em mim, galera. Acho que ele tá bem alto. Ah, será que ele tá também? Mais outro levels aí. Será que aumenta o dano do raio aqui? 10... 11... 10... 33 ali do nada. 11... 12... 10... É. Deixa eu ver na mordida. 800. Ah, acho que na mordida é bem melhor, hein, galera. Acho que na mordida é bem melhor mesmo. Olha isso. Eu não vou focar... Não vou ficar aqui pra matar esse Golem. Vai demorar um bilhão de ano. 1... 1 Giga. Pá! Errei, cara. Tem que ter cuidado com a minha vida, galera. Como eu falei, eu sou um papel, galera. Eu sou um papel. Ué, lagou. Ai. Será que alcança daqui? Alcança. Nossa. O que foi isso, velho? Eu sou um papel. Porém, eu sou um papel que dá dano. Que corta. Sai. O que tiver dano do Giga? Ué? 190? Cara, não é pra dar 190, não, velho. Um Giga desse, galera. 290 ainda no level dele? Pra dar pelo menos uns 3, 4 mil e dano em mim. Será que... Eu... Eu tanco todos os elementos? Ó, tem outro Giga. Meu Deus, cara. Esse bicho tá mentindo o saco já. Galera, mas eu tô suspeitando que eu tanco todos os elementos. Todos, todos, todos. Eu sou muito tanque contra todos os elementos. O Giga bate em mim. 130 só, cara. Olha isso, galera. Eu sou um tanque de guerra. Velho, um Giga. Que, pela lógica, dá 3 mil, 2 mil e 500 dano em mim. Por porrada. Tá me dando só 100. Galera, isso aqui tá tancando 95% de dano. 95%. Tá tancando mais que um Golem. É absurdo. É muito absurdo. Me veio a mente o negócio, hein? Será que a gente quer fazer aquele boss? O boss... Fúria? Porque o boss Fúria dá um dano bizarro, né? Com a habilidade dele lá, da hit kill. Será que com esse bicho aqui, eu consigo? Certo, eu teria que deixar ele muito absurdo, né? Deixando ele o level extremamente alto. É. Tem que se pensar muito, mas... Cara, ele é absurdo. Ele é absurdo. Se for nisso mesmo. Ele tá tancando muito dano, galera. Eu dou muito dano e eu tanco muito. Então eu não sou um papel. Eu não sou um papel. Caraca, o bicho é outro nível, né? É muito absurdo, cara. Tô muito impressionado, velho. Tô muito impressionado. Absurdo. Olha, perfeito. É um vapor. Nossa, pensei que era um glaciar. 10 mil de dano, galera. Pegamos a um patamar. Ele dá 10 mil de dano na mordida. Aqui eu dou bônus... Ah, não. Pensei que tinha mais um. Não é bônus casal. Só no místico eu dei 10 mil de dano mesmo. Deixa eu ver pousado, galera. Deixa eu ver se muda alguma coisa. Eu só voei, né? É... É, acho que não faz nada, não. Eu não achei nenhum botão, galera. Nenhum botão especial. Apertei todos, viu? Todos mesmo. Mas... Comportamento... É. Cara, acho que não tem nada de especial. Inquisito. Ele é só... É bruto, né? O bicho é bruto. Tanca muito e dá muito dano. É só isso. É só isso. Ele é muito incrível, cara. Ele é muito incrível. Agora, o que nos resta? Deixa ele leve ao máximo. Beleza, galera. Tudo certo já. Já tô aqui até do lado da base do vagante. Isso, bora. Deixei 100k de vida. Pra ele, acho que é perfeito. E agora, muito dano, né? Como eu falei. Eu acho que sim, ele bate... Ele bate ali os seus... É... 20k de dano. No hit. Isso é bastante. Se for dele. Vamos lá, vamos lá. Aliás, eu vou ter que dar uma conferida aqui. Tanto dano que eu já coloquei nele. 201. Tá de boa. Tá de boa. Tá de boa. 100 mil de vida, galera. Pra ele é bastante. É muito até. Cara, se ver bem, cara. Ele tem mais vida que a Budmort. Porque ele tanca muito, cara. Caraca, 19.100. Quase os 20k, velho. Mas como eu falei, né? É basicamente isso. Muito dano, velho. Muito absurdo. Ele é bruto demais. Muito, muito forte. Deixa eu ver um negocinho aqui. Ah, esse aqui não tem elemento, né? Ó, 3 de dano, galera. Criatura sem elemento. Eu bato quase a metade. Ó, com elemento aqui, ó. Ah, mas... Tá complicado aqui, né, velho? Eu vou pousar. Aqui. Vem aqui, ó. Nossa, tá quase... Ah, olha. 6, 5, 4, 1 ali. Cara, incrível, né? Muito legal. Bati 20.000 ali atrás, hein? Que eu vi, velho. Bati 20.000 ali. Talvez aquele Rex não tenha levado os 20.000. Porque... Seja um Rex. Então, com alguma coisa, né? Deixa eu ver se tem alguma outra criatura elemental que eu possa bater. Isso aqui não é elemental, né? Aliás, com bônus de casal ali. Olha, perfeito. Um Teresino Netre. 21.000. Eu acho que é esse o dano verdadeiro, hein, galera? Eu acho que é esse o dano verdadeiro. Nossa, que deu 15. Caraca, velho. Caraca. Mega Line of Fire. 21.000, beleza. 21.000 novamente aqui, né? Cara, legal. Aqui, 21.000. É, esse é o dano verdadeiro. 21.000, galera. Perfeito. Então, descobrimos. O bicho é bizarramente tanque. Com dano bruto para todas as criaturas elementais. Muito legal, cara. Aprovado. Sem brincadeira. Ele compensa fazer, velho. Ele compensou. O bicho aqui é muito legal, cara. Muito legal. De verdade. Olha lá. Não, vou cair na água. É isso. Mas, galera, então eu vou finalizando o vídeo por aqui. Deixa um like, inscreva-se. Tchau, falou. Até mais.